Fala rapaziada, beleza? Aí o It, ó Hoje é o It Ali com a fêmea, aqui tá vazia Testar o bichinho, ó O amigo meu trouxe um azulão Tem outro coleira aqui E tem outro coleira no porta-mala Hoje veio bastante passarinho Então rapaziada Felizmente O sagate entrou e muda, mas felizmente Porque ele tava precisando mudar, né? Ele não mudou essa temporada que passou E agora vamos testar o It Hoje coloquei ele na estaca Da roda de dentro, tá? O It, coloquei de propósito Tinha lugar no lado de fora, mas coloquei no lado De dentro, por quê? Porque como o It tá voltando Agora, o sagate já não, o sagate já é Bagunceiro, já não... O It como Tá voltando agora, eu coloquei ele dentro Já pra acostumar, porque eu sei que dentro Vão mexer, então Já coloquei na estaca de dentro, porque hoje é mais Pra ele Começar a lembrar que ele vai ser puxado Vai pra roda, tá? Não tô esperando ele finalizar Não tô esperando ele passar pros 15 Pelo menos Se cantar, vai ser uma alegria Tá? Nem sei se vai cantar, porque ele tá Devagar em casa Mas já vamos colocar ele adaptando Já vou puxar hoje Se não tiver cantando, eu tiro Se tiver cantando, eu deixo até a marcação dos 10 Se tiver bem até os 10 Provavelmente eu deixo Até os 15 Vai depender dele Então hoje é mais teste, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí Então vamos tá testando Fiz as mesmas coisas que eu fazia pro sagate De Falcon De mileto embaixo Só mudei a poleiração Porque ele é diferente do sagate Eu coloquei o dele 5 Tá? 5 em cima E o atravessado embaixo E lembrando Muita gente pediu pra eu colocar o atravessado em cima Puleira atravessada em cima Na regra não pode, tá? Não é permitido Atravessado é só embaixo, tá? E se você coloca o atravessado embaixo Não pode colocar a matraca em cima Eu coloquei isso na roda passada Perguntei pro rapaz Mas só que ele não entendeu a pergunta E... E passou batido E hoje vieram falar comigo que não pode Tá? Então Ou é o atravessado embaixo Tá? Ou a matraca em cima Os dois não pode Beleza? Então como meus pássaros gostam de cantar embaixo A atravessão vai ficar embaixo mesmo É isso aí Tá? Mó calor Por isso que eu tô passando a mão na boca toda hora Não vou deixar eles no carro Já falei com o pessoal lá Eles falaram autorizar a colocá-la Vai ter um lugar pras fêmeas Tá? Tá quente aqui hoje Daqui a pouco eu vou tá tirando até a camiseta Que eu tô suando aqui dentro do carro O vidro tá aberto Ó, a porta-mama lá tá aberta Tá? Mas mesmo assim tá quente Tá sol, ó Tá quente É isso aí Vão tá acompanhando o IT desde o começo Eu vou filmar pra vocês na hora que eu colocar Vou filmar o decorrer da roda Tá bom? E é isso aí Torcer por pelo menos algum desses aqui cantar Tá? Obrigado novamente a todos Que torceram pelo Sagat Agradeço muito de coração O pessoal que veio dando dica Veio ajudando aí A gente tá conquistando tudo junto Eu vou pegando dica de vocês Vocês vão pegando dica minha É uma troca, cara É como eu já disse Na vida A gente vai nascer e morrer Sempre aprendendo alguma coisa A gente nunca sabe de tudo O cara que falar que sabe de tudo Primeiro que não vai existir E segundo É o ignorante que não quer aprender Então sempre vai tomar a cabeçada Então é isso aí, rapaziada Obrigado Quem vê alguma coisa Um detalhezinho No decorrer do vídeo Quiser dar uma dica É sempre bem-vindo, tá? Vamos ficar com o vídeo aí, rapaziada Boa sorte pra nós Aí, rapaziada Com a mãe da roda A roda de dentro diminuiu Tava maior Aí mexendo no it Tá longe pra caramba Não consigo ver se ele tá cantando Um rapaz aqui falou pra mim Que tava cantando, amigo meu Mas eu mesmo não enxergo Tá aqui, ó Tá longe pra caramba Pra enxergar Ó, vou poder ver na marcação Infelizmente Passei A roda tá bonita Ai, rapaziada Não sei se dá pra enxergar Eu mesmo não enxergo Eu mesmo não enxergo Tá cantando? Eu não enxergo daqui, velho Nem com zoom no celular eu tô enxergando Tá cantando mesmo? Aí, diz meu amigo que tá cantando Se vocês aí chegar no vídeo Me dá um toque aí no... Deixa no comentário E eu mesmo não tô enxergando nada E aí, diz meu amigo que tá gostando Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Antes da marcação aí, tá dando uns cortinhos, mas tá devagar. Tá aqui? Eu tô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o passarinho do meu parceiro, Fábio Ramalho. Ali, ó. Esse meu amigo aí é como se fosse irmão pra mim, cara. Ele me passou o sagate, ele me passou o it. Que é a colheria que ele tá hoje, ó. Chique. Sem mexida, hein? Ele colocou na fêmea e trouxe. Passou nos 10 com 40. Tomou banho no bebedor. É um passarinho chique. Torcer por ele também. Vai, ó. Antes da marcação dos 15. Acabou de fechar a roda. Torcer pra na hora da marcação cantar, né? Tá bem demais, pô. Tá bem demais, pô. A primeira puxada dele, tá cantando desde o começo, falaram pra mim que eu não tava enxugando. Mas o amigo meu e outro rapaz falaram que estavam cantando, tava cantando, né? E realmente tá. Vai torcer pra na marcação cantar. Paradinha. Agora é da sequência no bife. Agora é da sequência no bife. Agora é da sequência no bife. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, moleque Vamos, It, facilita Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Rapaziada, felizão, já acabou, já viram lá a marcação O It deu na final 46 cantos Mas infelizmente não saiu na ficha, porque hoje as cantadas foram altas O último da ficha deu 59 Ele não saiu, mas tá ótimo Primeira puxada dele, finalizou É o que importa Agora é só dar sequência Valeu, rapaziada, fiquem todos com Deus aí Aí, ó Acabou de puxar o passarinho Aí sim, hein, garoto É vídeo, é vídeo Ó lá Trinca do menino Música Obrigado.